E aí pessoal, bem vindos ao nosso canal Tudo Sobre Rádio PX Eu recebi uma pergunta muito interessante, eu queria escorrer a respeito dela Sobre a desfiguração do que chamamos de faixa do cidadão ou radioamadorismo Então seria legal gastar uns minutinhos pra poder falar sobre isso Eu acredito que qualquer tema pode ser importante Principalmente quando a gente quer entender alguns conceitos Muito se complica quando alguém vai explicar o que é ser radioamador E o que é ser usuário da faixa do cidadão Você está chegando agora no rádio, você empolgou com um rádio Você quer comprar um radioamador Você quer ter o seu rádio PX E alguns conceitos você não conhece Então eu vou explicar isso pra você a partir de agora Um dos conceitos mais discutidos A gente leva um pouco isso na base da gozação Quando tem algum tópico na internet Quando alguém fala que quer comprar um radioamador Vende-se radioamador Gente, radioamador é a pessoa que está usando o aparelho É o usuário Então não se vendem pessoas Se vendem equipamentos transeptores Então quando você quiser vender um radioamador Tenha noção de que você está vendendo uma pessoa Tá bom? Tá bom? Com certo esse conceito aí Vende-se radioHF ou radioVHF Ou transeptorHF ou transeptorVHF Entendeu? Use o vocabulário correto pra não ficar coisa meio chula Tal capa Quando você tiver com vontade de adentrar pro mundo Do radioamadorismo Veja bem São classificações Radioamadorismo não é todo aquele que faz o rádio É considerado o radioamador aquele que presta provas Faz prova de ética operacional Faz prova de rádio, eletricidade Legislação, telegrafia e blá 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 Ok? Então para se adentrar ao mundo do radioamadorismo é isso Para ser o usuário da faixa de cidadão Basta fazer o seguinte Você vai acessar a internet no site da Anatel Vai baixar o formulário Vai preencher o formulário Pagar as taxas E a partir daí você será um usuário da faixa de cidadão O que não quer dizer que você é um rádio amador Ok? São serviços distintos Essa desconfiguração Quando a gente fala o que é Está desconfigurado Tudo errado São parâmetros equivocados Aí você tem uma desfiguração também O hobby com o rosto de uma coisa que não é Tá bom? Então para não perder a configuração E não ficar com o rosto modificado Desfigurado Eu estou dando essa dica para vocês Para que não caiam Nessas armadilhas Tá bom? Então já sabe Se você quiser ser usuário da faixa de cidadão O PX Você tem que entender o seguinte Tem que preencher o formulário Pagar as taxas Aí sim você será habilitado A usar a faixa dos 11 metros A utilização do rádio Do transeptor Seja ele PX PX está na faixa de HF Tá bom? Então o seu PX também é um monobanda HF Monobanda porque é uma banda só Então você vai utilizar o seu monobanda HF Para a faixa de cidadão E ele precisa ser homologado Então é isso aí que você tem que entender Na faixa de HF Ou VHF Ou UHF Para a faixa de amador Os transeptores também tem que ser homologados Eu acho engraçado É que a cobrança da fiscalização Para com os rádio amadores É ó Fraquinha Quando existe fiscalização Sabe Ninguém tem rádio apreendido Ao passo que o usuário da faixa de cidadão Ele tem rádio apreendido Então seria o caso de duas hipóteses Olha, a partir para um terceiro assunto Seria o caso de duas hipóteses aqui Primeiro mudar a configuração Do que seria a faixa de cidadão no Brasil Colocando ali provas E nem que fosse uma prova de legislação E uma de redação Isso poderia habilitar O rádio operador da faixa de cidadão A também ser da classe C De rádio amadorismo Aí sim Não estaria mais desfigurado Estaria de cara nova Porque não estaria mudando Nada que é referente A faixa de cidadão E nem a faixa De amador Estaríamos unificando Os 11 metros E os 10 metros Basicamente isso Abrindo as possibilidades também Para quem tem vontade E já tem classes Mais avançadas no rádio amadorismo De utilizar as faixas Dos 11 metros Então seria um caso A pensar Não sei se vocês estão acompanhando O meu raciocínio Mas eu acho que seria Uma boa ideia A gente poder De repente Abrir uma discussão Como eu comentei No vídeo do CW Essa discussão Sobre a alteração A retirada do CW Das provas Já foi discutida Nos vídeos anteriores Tem um linkzinho De baixo ali Onde foi aberto Ao público A votação da lei A gente está pensando Em colocar essa lei De novo em pauta Estamos recolhendo Assinaturas O pessoal está Ávido ali Buscando Formas de fazer isso funcionar Então Eu acho que vai ser Muito interessante Até isso acontecer Abre mais campo Mais pessoas Utilizando a faixa Do cidadão Mais pessoas Utilizando a faixa Amador Mais usuários Em todas as faixas Eu acho que o interessante É popular Essas faixas Colocar gente Então Entenderam o que eu falei Né Essa última questão Que eu acho Muito interessante É de repente Unificar O que a gente chama De subfaixa Dos 10 metros E uma faixa Não habitada Entre o canal 80 E o canal 100 Não existe O 80 e 100 Ali é a subfaixa Dos 10 metros Que já Chega junto Nos 11 De repente Numa alteração Futura Configurar Novamente O que seja Faixa Do cidadão Para não Desfigurar O radioamadorismo E Refigurar A faixa Do cidadão E a classe C Do radioamadorismo Que de repente Pode Surgir bons frutos Eu gostaria de saber A sua opinião Posta aqui debaixo Posta aqui debaixo O que você acha E dá a sua opinião Tá bom? Conta com o seu like Carate Bia Saki Bia Saki Bia Saki E a sua opinião 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 E aí